Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar esse cooktop da marca Electrolux. O modelo desse cooktop aqui é o IC80, mas se você tiver um desses modelos aqui de cooktop, a instalação vai ser, bem dizer, a mesma coisa. Modelo IC80, IC60, IE80P, IE60P e IE8FB. Basicamente a instalação deles é tudo igual. A única coisa que vai mudar é a medida aqui do buraco que você vai ter que deixar na pedra para encaixar depois o cooktop. Antes de mostrar aqui a instalação, eu vou mostrar aqui para vocês que já chegou o jogo de cozinha. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo mostrando ele por completo, todos os detalhes desse jogo de cozinha. E agora eu vou mostrar aqui para vocês qual o tamanho aqui do buraco que vocês vão ter que deixar para encaixar o cooktop. Aqui eu fiz uma tabela aqui com as medidas, para facilitar um pouco. Aqui o modelo IC80, o IE80P e o IE8FB. Você vai ter que deixar um buraco de 75 cm, 75 cm de comprimento, por 49 cm de largura. Se você deixar 75 cm de comprimento, por 49 cm de largura, vai encaixar qualquer um desses três modelos perfeitamente. E se você tiver o modelo IC60 e o IE60P, você vai ter que deixar o buraco de 56 cm, por 49 cm de largura. 56 cm de comprimento, por 49 cm de largura. Aqui eu já virei ele aqui ao contrário, a parte de baixo para cima. Aqui o que vai encaixar ele lá no buraco, são essas travinhas. Ele tem essas travinhas ao redor todo, e todo o cooktop. Daí quando você encaixar ele lá na pedra, naquele buraco, ele vai pressionar essas travinhas e vai ficar bem firme. Aqui a instalação elétrica dele, todos os cooktop já vai vir com esse papel colado aqui, mostrando aqui o diagrama da instalação elétrica. Todos eles é, bem dizer, esse mesmo modelo de instalação. Existem duas opções de instalação. Tem a opção de duas fases de 127 cm mais um terra, ou uma fase de 220 cm mais um neutro e mais um terra. Aqui a instalação é feita aqui dentro, nos pinos. Aqui tem os pinos para você conectar o fio da sua casa. Também tem a opção de você fazer a instalação usando esse tipo de plug aqui. Mas eu acho que instalando diretamente na fiação da geral da sua casa fica mais fácil. Aqui eu já deixei aqui os fios aqui que vai precisar para fazer a instalação. Um fase, um neutro e um terra. Aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês como que é a rede elétrica aqui de casa. Aqui é bem simples. Tem aqui só dois disjuntor. Aqui vem o fio 10, um fio de 10 mm fase lá do poste. E alimenta esses dois disjuntor. Esse disjuntor de 30, sai o fio 6 que vai lá para o chuveiro. Ele alimenta só o chuveiro. E aqui tem um disjuntor de 50, que alimenta a geral da casa. Que vai para as tomadas, para a lâmpada. E é nessa rede aqui geral que eu vou conectar o cooktop. Esse daqui é o fio 10 mm, que vem lá do poste. Ele entra aqui nesse eletroduto, abastece os dois disjuntor lá embaixo. Daí do disjuntor sai esse fio 6 mm fase. Que vai lá para o chuveiro. E sai esse outro fase aqui, que é o da geral da casa. 6 mm também. Sai os dois lá do disjuntor. Daí vem um terra lá da rua. E vem um neutro. Daí aqui vem o fio 6, que vai lá para o chuveiro. O fase. Aqui tem o terra. Esse daqui já é o terra do cooktop, que eu conectei ali. Aí aqui o fase da geral e o neutro. Eles vêm por aqui e fazem uma curva. E aqui eu conectei o neutro e o fase que vai lá para o cooktop. Aqui é o neutro e ali embaixo fase. Eles entram aqui nesse eletroduto aqui. Junto com o terra. Daí aqui os fios do cooktop descem aqui. Descem lá de cima aqui pelo canto do jogo de cozinha. Sai os três fios aqui embaixo. O fio 6. Passa aqui por baixo do jogo de cozinha. Aqui eu descasquei aqui o neutro para puxar aqui para o aquecedor. Descasquei o neutro e o terra. Eu não cortei, eu só descasquei. A emenda aqui é feita com o fio do aquecedor. Aqui não tem emenda aqui no fio que vai lá para o cooktop. O fio aqui ó. Ele vai direto. Aqui ele vai direto e abastece o disjuntor aqui de 40. Esse disjuntor de 40. Sai o fio dele aqui por baixo. E vai lá para o cooktop. Aí vem os três fios aqui para o cooktop. Aqui eu usei... Dois fios 6. Um para o fase e um para o neutro. E para o terra eu usei um fio 4. Para fazer a instalação você vai ter que levantar essa tampinha aqui com uma chave de fenda. Você vai colocar a ponta da chave de fenda nesse cantinho. E depois nesse cantinho aqui levantar para cima. Aqui você já tem acesso aos parafusos. E você vai fazer a conexão da parte elétrica. Aqui ó no cantinho tem o jumper. Você também vai puxar ele para cima com a chave de fenda. Aqui você vai tirar esse parafuso aqui de baixo. Esse parafusinho pequenininho aqui você vai tirar ele inteiro. Tirar fora. E vai levantar aqui ó. Vai botar a chave de fenda aqui embaixo. E vai levantar isso daqui para cima. Aqui. Essa peça aqui é que vai segurar depois os fios aqui ó. Aqui no meu caso. A instalação que eu vou fazer é uma fase de 220. Um neutro em terra. E aqui eu vou ter que botar esse jumper no parafuso 1 e no parafuso 2. Que é o parafuso onde vai o fase. Daí aqui é só afrouxar o parafuso 1 e o parafuso 2. Vai afrouxar aqui. E vai colocar o jumper aqui no 1 e no 2. Nesses dois cantinhos aqui ó. Daí aqui você já aperta o 2. Já aperta bem apertado. Daí aqui no 1 você vai encaixar o fase. No pino 4 vai o neutro. E aqui nesse que tem esse símbolo aqui ó. Você vai encaixar o terra. Aqui o buraco do hooktop. A pedra aqui ficou uma distância de 13 cm aqui da gaveta. Ficou um espaço bem bom. Aqui a gaveta eu optei por não fechar. Eu não fechei aqui de madeira. Aqui tem um espaço aqui para ele fazer a ventilação. Para ele trocar calor aqui. Vai sair o ar quente para cá também ó. Aqui ficou um buraco. Aqui também ficou tudo aberto. Então ele vai ter bastante espaço aqui para fazer a ventilação. Talvez ele esquente aqui um pouquinho a gaveta. Mas como ficou bastante espaço aqui ele não vai esquentar muito. Vai esquentar pouquinho. Ele faz a ventilação por esses dois ventiladores aqui ó. Cada lado da zona de indução usa um ventilador desse. Então se você estiver usando a parte da esquerda vai fazer a ventilação por esse ventilador. Se estiver usando a parte da direita por esse. Se estiver usando os dois lados ele vai usar os dois ventiladores. Esses ventiladores aqui eles não ficam ligados direto. Eles ligam só quando tiver necessidade de fazer a dissipação do calor. Se você estiver usando o cooktop em uma potência mais baixa ele nem liga. Ele vai ligar só a partir de uma potência mais alta. Ou quando ele estiver muito quente precisa dissipar o calor. Aqui agora eu vou tirar essas gavetas. Para ficar mais fácil aqui de fazer a instalação. Ter acesso por baixo também para prender os fios ali depois de fazer a instalação. Mas se você não tiver colocou ele num lugar onde não tem gaveta e não tem acesso a parte de baixo. Também é bem tranquilo fazer a instalação aqui por cima. Aqui dá para tirar a medida aqui do fio e deixar mais ou menos certinho. Aqui é onde vai encaixar ali na pedra. É só você tirar a medida daqui. Até aqui ó. E cortar os fios e fazer a ponta. Você tira a medida aqui dessa ponta aqui. Até aqui a caixinha. Depois você mede aqui da ponta. Até a medida que deu no fio. Corta. Faz a pontinha. E só conecta ali na parte de baixo do cooktop. Aqui. Eu botei ele aqui só encostado aqui no lugar que ele vai ficar. E no meu aqui como dava de tirar as gavetas. E tirei as medidas do fio aqui certinho aqui por baixo. Agora é só fazer a conexão. Tirar o cooktop aqui. Agora eu só vou levantar o cooktop aqui. Fazer a conexão e encaixar ele no lugar de novo. Aqui eu vou fazer a conexão dele aqui em pé. Vai ficar mais fácil. Aí na sua casa se você tiver uma pessoa que vai ficar segurando. Para você fazer a instalação também vai ser mais fácil. Eu tinha esquecido de mostrar aqui para vocês. Mas ele ao redor ele tem uma borrachinha que vai fazer a vedação aqui na pedra. Tem uma borrachinha aqui na ponta do... Não sei se vai dar para perceber. Tem uma borrachinha aqui. Dá uma volta em redor de todo o cooktop. É ela que vai fazer a vedação. Aqui eu já afrouxei todos os parafusos. Só deixei esse 2 aqui apertado. Que é a conexão do fase eu vou fazer aqui no 1. Aqui eu já cortei certinho. Já fiz a pontinha. Você vai fazer mais ou menos desse jeito aqui. Daí encaixa aqui no caminhozinho. Aperta bem o parafuso. Agora eu vou encaixar o... Aqui eu encaixei o fase. Agora eu vou encaixar o neutro. E agora eu vou encaixar o terra. E agora eu vou encaixar o terra. A instalação aqui é bem simples. Nada complicado. O fio vai até ali no finalzinho do caminhozinho. Aqui também é a mesma coisa. Aqui também. Agora é só apertar bem o parafuso. E a instalação elétrica está pronta. Aí depois você só bota aqui certinho os cabos aqui. E vai prender com essa... Eu vou terminar aqui de dar o aperto nos parafusos. Aqui os parafusos já estão tudo bem apertados. Agora eu só vou prender os fios. Com essa borrachinha. Aqui eu já prendi os fios com a borrachinha. Agora eu só vou botar ali o parafuso. Aqui eu já prendi aqui os fios. Agora é só fechar essa tampinha aqui. E encaixar o cooktop no lugar. Agora aqui eu só vou descer ele e apertar ele no lugar. Não sei se daqui vai pegar muito bem. Já passei um pano aqui em redor tudo. Aqui você não vai encaixar ele assim. Você vai levantar o outro lado lá que já está para baixo. E vai baixar ele completamente plano. Para não encaixar. Você vai levantar aqui um pouquinho a parte de trás. E agora é só apertar aqui para ele descer o paredinho. Vai apertando. Ó, firmou bem aqui. Baixou tudo. Ficou bem firme no lugar. Aqui por baixo aqui agora eu só vou prender esses fios. Vou esticar eles aqui e prender. Aqui eu já prendi os fios. Está bem presinho aqui no canto. Aqui a gaveta já não pega mais neles. A gaveta vem só... Vem bem antes aqui. Agora vamos ligar o disjuntor e vamos fazer o teste nele para ver se ele está funcionando. O disjuntor dele é aqui. O disjuntor desse é esse de 40. Já funcionou? Agora eu vou pegar as panelas lá para dar uma testada nele. Agora eu vou fazer aqui um teste. Vou encher todas as panelas aqui com água. O que é que eu quero testar? Se esse disjuntor aqui de 40... Se ele não vai desarmar, se eu usar o cooktop em potência máxima. De 40 ao C40. Agora eu vou ligar ele aqui tudo no máximo. E vamos ver se ele vai aguentar. Se não vai desarmar o disjuntor. Aqui ele trabalha no turbo apenas uma zona de indução de cada lado por vez. Então você vai conseguir trabalhar uma zona desse lado de indução no turbo e uma zona desse lado aqui no turbo. Se você tentar colocar duas, a que você colocou por último vai ficar no turbo e a que você colocou antes vai trabalhar em potência reduzida. Lá já está quase fervendo, ó. Com ele assim, desse jeito que está tudo no turbo, nesse momento ele está consumindo igual um chuveiro de 7.400 watts. Com ele tudo no máximo, ele vai consumir 7.400 watts. É bastante. Mas geralmente você não vai usar ele no turbo por muito tempo, né? Tanto é que já ferveu lá aquela panela de trás. Aqui não esquenta muito, está ventoinho, está saindo o ar, não está saindo muito quente. Está saindo quase gelado. Aqui eu também fiz um vídeo da instalação dessa coifa aqui, ó. Vou postar aí no canal também. As duas lá de trás já ferveu, ó. Depois que você usa, ele vai aparecer ali a letra H, né? Você desliga. Dizendo que aquelas duas zonas de indução estão quentes. Aqui também, essa da frente aqui já está fervendo também. Já vou desligar lá também. Essa daqui, como é bem maior, ela demorou mais para ferver. Daqui eu já vou desligar também. A intenção era só ver se ia funcionar todos eles no turbo. Se não, ia desligar o disjuntor. Então a instalação ficou perfeita. Vai dar para usar ele no máximo, tranquilo. O cooktop aqui, depois de desligado. Se tiver alguma zona de indução quente, ele vai ficar com a letra H aqui acesa. Até que a zona esfrie. Depois de desligado, a ventoinha vai ficar um pouquinho de tempo ainda funcionando. Vendo desligado. E depois ela vai desligar automático. Só antes de encerrar o vídeo aqui, eu botei a primeira gaveta. Vou tentar mostrar aqui para vocês lá que o... Não sei se vai dar para ver. O fio ficou bem longe, ó. Da gaveta. Então não tem perigo de ficar pegando em nada. Bom pessoal, a instalação do cooktop está pronta. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que esse vídeo tenha servido para ajudar vocês em alguma coisa. E se o vídeo ajudou você, deixa aí seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.